Música Falando pra vocês, chamamos o Uber Olha só quem apareceu de novo, o nosso amigo Celso Juntos com a Braulina, cara que loucura Olha a probabilidade de acontecer isso Em Florianópolis, olha aqui o Sméagol Agora é claro que eu peguei o número dele, não vou perder essa oportunidade Vamos andar com o Celso toda hora aqui Música 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 Música